Mais um jogo offline pra ver você, Labyrinth of the Wraiths, muito interessante esse jogo, tem esse gráfico pixel art, muito maneiro, não vamos enrolar não, enrolar não, vamos seguir aqui no loot, e todo mundo que jogou, olha a bichinha muito bonita cara, tem a Claire, tem vários personagens, a Claire, você vai usar outra, você vai conseguir te bloquear ele, muito dinheiro também, tipo, o que acontece é que não muda muito não, todos eles usam a mesma arma, porém, não cai diferente, tem explicações diferentes que você pode ter visto, Hum, não, vou começar do 1 mesmo, não consegui fazer 3 estrelas, e esse aqui ó, olha como que é o movimento, Então a gente falou que lembra muito Pokémon Mystery Dungeon, né, que para essas informações ali ó, é um estilo RPG, você faz movimentação, e cada movimentação que fazer é um turno, entendeu? Naturalmente, deixa eu até usar um item aqui, que já, não, agora não vou usar não, pegar essa arma, não vou precisar, mas como vai vender, uma forma de ganhar dinheiro rápido nesse jogo é vender, item, vou fazer essa dungeon só aqui, a Rida de Ju demora um bocado, Tem que mostrar pra gente, tá vendo? Cada movimento, E tipo, engraçado que tipo, o level dela vai aumentando, o level dela sempre vai zerar cada dungeon que ela faz, ou seja, o que que deixa ela forte pra próxima fase, né, é sempre equipamento, Mapa do Tiso, Mapa do Tiso, Vou chegando aqui, sim, É sempre o mapa do Tiso, ó, Você se sente aqui, Aqueles canetas, os monstros, Que são de monstros, é bom, Pra ver quantas de onjo pode ter aí, É pra aparecer no mapinha ali, Não sei o que aconteceu, Ele apanha, ele vira na hora, Hum, Filhete interessante, Olha lá, o monstro vindo, Vamos por cima, É o nosso encontro mesmo, Eita, Errar, não é legal, Não é divertido, Já achamos a saída, Mas vamos visitar todo o espaço, Eu sou assim, Só se eu estiver sofrendo muito, Cansada, ó, Tipo, eu não preciso ir pro outro lado, né, Que é o acesso pra outra sala que eu já fui, Então, Sigo direto, Tem que equipar, Acho que você tem que equipar, Aqui, Agora se eu tá perto, Eu vou dar uma surpresa, Hum, Maneiro, Ele é vertical, Ou seja, Dá pra jogar com uma mão só, Eu tô apanhando, Eu tô apanhando, Apoiando, né, Viu? Queria escanear essa sala, Não faz isso não, Ai meu Deus do céu, Já achei a saída, Eu gosto disso, Achei a saída, Sigo aqui, Bom que ele tem direcional, Né, Em diagonal, Uma coisa que, No jogo do pokémon, Não tem, né, Eita, Ainda bem que tava inativo, Tem armadilhas também, Só que eu quero dar uma flechada, Vendo, Seria muito dano, Se eu quiser dar mais uma volta, Acho que eu vou falar, Mas eu tô no golpe só, Peguei três cristais, Minha bolsa tá quase cheia, Sabia, Tava esperando por isso, Vamos voltar, Se eu quiser só acessar, Se eu tô atrasando, Espeço que você dá o dash, Espeço que você dá o dash, Espeço que você dá o dash, Comer um pão, Esse é o mais, Ele é veneno, Né, Level quatro, Deixa eu ver, Acho que eu cheguei, Isso foi só level cinco, Só aqui, Esse dojo, Eita, tem que equipar aquele anel é o melhor né que previne veneno, já tô vendo dois bichinhos já com veneno tô offline jogo roda tranquilamente então é bom eu sempre falo isso você tá na fila do pão acabou de soldado de internet pra jogar Pokémon GO você não quer parar de jogar você tem bateria pra jogar você quer distrair a cabeça cansou de ouvir música cansou de tô fechado errei essa é a flecha eu tô tirando a mãe isso com o boto tá tá bravo aqui não, porção fora trocou né vai ter nesse vampiro que é XP viu gostei pra poder ir embora logo usa isso que tá tudo certo um escudo quero poção de vida organiza essa merda poção de vida é muito 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 ridículo escudo de ouro aqui opa defesa lá pra cima bonitinho tá vendo que automaticamente você vai dar dano que nem no dojo mesmo no Pokémon Mystery Dojo vai enchendo HP então opa volta aqui então é ridículo às vezes só quando você tá na batalha muito sinistra nesse mapa aqui é ridículo aí eu vou ter dois me batendo 6 tomai sinistra nesse aqui dá pra carregar 3 eita calma aí ô caraca eu vim em várias direções também uma canseira agora que anel mais anel de guardia fio de bola umas coisas eu vou vender tô vendo aqui tranquilamente isso aqui final isso aqui acho que eu vou ficar já aqui vou escanear essa merda ler esse mapa identifica aqui mesmo tesouro pra saber os íntens tem bastante sala isso aqui isso aqui não bate pra mim eu vou jogar logo beirei todo o mapa olha lá tá vendo dá-se pra dedicar um item é bom que já libera o espaço já aqui vem vou terminar o mapa aqui acho que faz madeira ridículo como ia ser o mapa vou dar a volta ideal pode matar todos os monstros e captura bichinho ei fechar essa é a captura o bichinho aqui ele fica apaixonado por você vou voltar que eu quero que eu pego mais bichinho não é o sétimo primeira vez vou bater ver que eu tô hoje eu tô ousado hoje eu tô ousado pela gravação fica sempre ousado não essas pedras aqui interessante hoje eu tô hoje eu tô De ferro Uma sorte Eu não vou pegar não Sai da dungeon Terminar aqui Finalizar o vídeo Vocês curtiu Olha lá Vê se eu gostei Joga o jogo Vale muito a pena Ter gostado bastante Depois eu até Vou dar uma limpa aqui Olha aí Level 7 Primeira vez Fui tão longe assim Nem sei se eu consegui Não Ah, deu replay Esqueci Dá um replay automático Vai fechar E ó Fui bem Dois dias atrás Que eu joguei Fiz um Agora Tá offline Tô sem internet Tô fazendo uma sequência Aqui de gravação Tem como jogar com o controle Aqui Esse aqui mesmo Interessante É o que que aparece Então Se você gostou Esse aqui Que eu gostei E Assine o canal E jogue o jogo Que é muito bom Vou ver se eu consigo Botar os links Na coisa Que é mais fácil Seja a pessoa Procurar E ir logo no jogo Valeu Até a próxima Tchau Um forte abraço Tchau 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 Tchau